A equipe regional de diversidades veio com a necessidade de sanar uma falha da instituição de falar com o escotismo é para todos, mas não abarcar todos nesse movimento escoteiro. Com o tema anual de diversidades no ano que vem, a gente viu que a proposta do tema anual não sanou as necessidades da instituição e continuou vindo muitos problemas de preconceito racial, de preconceito de LGBT, de não aceitação de imigrantes, de uma carente de igualdade de gênero. A equipe de diversidades regional veio para tentar suprir essa falha da nossa instituição e de fato ser um movimento escoteiro para todos. O Mensageiros da Paz surgiu no centenário do escotismo em 2007, foi uma proposta do Presentes para a Paz. O intuito que a gente tem hoje é que a gente atue com projetos dentro de comunidades, inclusive que os grupos escoteiros atuem com projetos na sua comunidade, que seja um projeto que atenda a comunidade, que ele seja um projeto que a comunidade queira e não somente um projeto que os escoteiros acham interessantes dentro das comunidades onde eles atuam, que envolva a comunidade, envolva as pessoas que atendam a necessidade. A proposta da diretoria foi fazer um evento que chamasse a atenção para a diversidade e a gente pegou um dos temas da equipe, que é a identidade de gênero, sexualidade. Já como tem muito tabu nas questões LGBT, a gente esclarecendo para as pessoas o que são, como é que é, as terminologias ficam mais claras e derrubam muitos preconceitos que tem em cima dentro da sigla. Então a proposta toda da atividade foi trazer, instigar essa discussão para todos os associados, porque o Assembleia Regional e o Congresso Regional é o maior evento do Rio Grande do Sul para adultos. Era uma demanda muito latente e é um assunto tabu, que as pessoas não querem conversar sobre isso e a gente via que não tinha muito espaço em alguns pontos dessa sessão para se falar sobre gênero e sexualidade e a gente vê que dentro da unidade escoteira local existe a necessidade de tratar esses assuntos e muitas vezes as pessoas não sabem como tratar, tanto o adulto como o jovem, ele não sabe como que ele vai lidar com esse tipo de assunto e a gente viu que a demanda estava sendo muito grande, então a gente resolveu começar a atuar, a conversar sobre isso, sabe? A tirar o estigma de que isso é algo difícil, complicado. A equipe é aberta, todo mundo que tiver interesse em contribuir para a equipe ou tiver auxílio da equipe é só procurar, porque qual a ideia? Já como ela é muito nova, as pessoas têm muito interesse em falar do assunto e não necessariamente têm o conhecimento técnico para replicar para os associados do Rio Grande do Sul, a equipe vai começar a capacitar os próprios membros respeitando os locais de fala onde cada um vai poder falar sobre a categoria que pertence, o assunto que entende, porque não adianta eu, que sou branca, querer falar com questões raciais, por exemplo. Vai ter local de fala, a gente vai valorizar as pessoas que são daquela luta, daquele ativismo, para mostrar que a diversidade está dentro do movimento escoteiro e que a instituição dá valor para isso e que nós vamos tratar do assunto as pessoas gostando ou não dele.